Beleza pessoal, então hoje eu trago aqui um vídeo sobre a diferença da ação dupla Para ação simples, então eu tenho aqui um revólver moderno de ação dupla Um revólver antigo de ação simples, uma pistola também antiga de ação simples Primeira coisa, vamos checar as armas, se elas estão seguras Então, disco indicador de segurança, câmara vazia A pistola está vazia, câmara O carregador aqui está vazia, câmara E esta aqui em particular, ela só é considerada uma arma carregada quando você coloca a espoleta A espoleta você coloca aqui, nesse pininho aqui Funciona igual aquelas armas antigas, de socar a pólvora Vou botar a espoleta, inclusive ela entra por aqui A munição, a pólvora entra por aqui Eu já fiz um review sobre ela, tá? Aí no canal, quem quiser procurar É uma Colt 1851, modelo Navy, para marinha dos Estados Unidos Foi desenvolvida também por Samuel Colt, tá? Essas duas aqui são armas de Samuel Colt Bem, primeira coisa, o que vem a ser uma ação dupla? A ação dupla é quando eu consigo puxar o gatilho Ele vai para trás e vai para frente Isso é uma ação dupla, tá? E a ação simples é quando eu puxo o martelo, o cão para trás E ele só funciona assim Eu tenho que estar sempre com o cão retaguarda para ele funcionar É o caso dessa arma, tá? Se eu apertar o gatilho, não acontece nada Eu tenho que trazer o cão retaguarda E apertar o gatilho para ele ser acionado É assim que funciona A pistola é a mesma coisa Só que tem uma pequena diferença Quando você efetua o primeiro disparo A ação dos gases faz com que o ferrolho vá à retaguarda Volte à frente e o cão já está armado Então vai sempre acontecer isso É o ciclar, né? Nessa arma aqui Você fazia o disparo Tinha que puxar para trás de novo Para fazer outro disparo Então houve uma evolução do revólver para a pistola Onde se tornou uma arma semi-automática Então essa, pessoal É a diferença entre ação dupla e ação simples A pistola Você aperta o gatilho Não faz nada Ela tem que fazer esse movimento Para o martelo, para o cão ir para a retaguarda E você conseguir efetuar o disparo Existem pistolas de ação dupla Tá? Depois eu vou comparar A ideia mesmo Tá? Vou tirar agora a pistola daqui Era comparar os dois revólveres Tá? Ação dupla e ação simples Então essa é a diferença Essa é a ação dupla Eu consigo efetuar o disparo O tambor já gira Né? Para ir para a próxima munição do tambor Já a ação dupla não A ação simples Desculpa A ação simples não Você aperta e não faz nada Quando você traz a retaguarda Ele dispara Mas o cão não gira Tá? Você tem que puxar para gerar Tá? Então essa foi a evolução Entre um revólver A ação simples Para o revólver A ação dupla Tá? Muito obrigado Peço que compartilhem os vídeos Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau